No Leste de Treves também é possível ler não-ficção, porque sim, existe não-ficção que pode ter elementos de terror e de horror. A primeira coisa que me vem à cabeça são todos os livros de true crime que vocês possam imaginar. São uma parte deles a descrever acontecimentos horríveis, sejam eles na perspectiva dos sobreviventes ou na perspectiva das bestas e dos monstros humanos que existem por aí. Eu já li alguns, não vou recomendar nenhum em especial, vou apenas dizer que é uma possibilidade de leitura. Da mesma maneira como livros, quer dizer, posso mostrar isto que é o único que eu tenho aqui mais nessa onda, que é o Rapaz Perverso, da Kate Summerscale. Não faço a mínima ideia até sobre o que é que é, foi um livro que foi oferecido ao meu pai, eu sei que é de Luther True Crime. Esta autora foi também quem escreveu As Suspeitas do Sr. Witcher, um livro em que ele ganhou bastantes prémios. Mas pronto, é um livro de não-ficção. Da mesma maneira que Aresbeth Bathory, a Condensa Sanguinária, é uma leitura perfeitamente adequada para ler no Lestia Treves, porque esta senhora que existiu, apesar de haver aqui coisas que se pode questionar, quão verídicas, e efetivamente existiram porque não há provas, no entanto, daquilo que ela foi acusada é que fazia coisas simplesmente horríveis e que não lembram a ninguém. Parecem saídos de um livro de ficção, só que não. Como também podem ler sobre Paperbacks from Hell, que acaba por ser um livro de não-ficção sobre o género de terror. Neste caso é The Twisted History of Seventies and Eighties Horror Fiction, em particular nos Estados Unidos, do Grady Hendrix. Eu li este livro este ano, recebi o ano passado no Natal, é fantástico. Não recomendo a quem não quer aumentar a TBR ou quem não goste de livro de terror, porque também não faz sentido estar a ler livro. Para quem gosta de conhecer mais literatura escrita por mulheres, recomendo este, Sim, as minhas listas de livros a ler aumentou significativamente, Isto, a pessoa tem que olhar para o ar para conseguir dizer a palavra, que não é a melhor maneira de gravar vídeos, mas enfim. Autoras como Margaret Cavendish, Anne Radcliffe, Mary Shelley, Elizabeth Gaskell, Charlotte Riddle, Amelia Edwards, Vernon Lee, Margaret Olyphant, Edith Wharton, Marjorie Bowen, Estas são algumas daquelas que eu quero ler. Yes, tudo isto são autoras que vocês podem ler para o Liz de Atreves, e algumas delas eu vou falar já, já a seguir. Os próximos livros que eu vos vou falar são livros de, uma parte deles considerados de literatura, que muitas vezes não são considerados como livros meritoriamente de terror, mas têm uma componente muito grande de terror. E por isso mesmo, eu tinha que os mencionar, não é? Vou começar então por aqueles que são mais, 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 mais literatura com L grande, e não me vou alongar muito a falar sobre eles. American Psycho, do Brett Easton Ellis, adaptação. The Cabin at the End of the World, do Paul Trambley, fantástico. Eu estou a considerá-lo um pouco mais como ficção literária, ficção literária de horror, ou de terror. Porque eu acho que a escrita do Paul Trambley encaixa-se mais nisso, do que só e apenas como terror, mas também pode ser lido como apenas um livro mais simples. A Head Full of Ghosts, para quem gosta, talvez, do Exorcista, poderá ser, seja filme ou não. Zombie, do Joyce Carol Oates, é um livro que está em true thriller, entrar dentro da cabeça de um psicopata, literalmente, ou quase literalmente. É um livro cristal, que não recomendo a qualquer pessoa. The Road, do Karmic McCarthy, um livro pós-apocalíptico, e que é ficção literária. The Clockwork Orange, do Anthony Burgess, super violento, e a parte do terror, que também está relacionada com essa parte, a violência. Sourland, do Joyce Carol Oates. É visceral, alguns destes contos são completamente viscerais. Este existe em português, acho que penso que ficou traduzido como Terra Amarga, também não recomendo a qualquer pessoa, apesar de eu gostar imenso da escrita da Joyce Carol Oates. The Corn Maiden and Other Stories. Como se cegar, quem está a ver este vídeo? É na mesma onda do outro. Ficção literária, mas com muitos componentes viscerais e de terror. House of Leaves. Estarei a ler este livro agora, nesta altura, juntamente com a Ana, da anatomia do livro, e mais pessoas que estiverem a juntar essa leitura. É sobre uma casa assombrada, mas a maneira como é esta história contada não é uma maneira muito convencional, até porque hoje temos partes bastante experimentais, como estas duas páginas. E por último, vou falar de autoras que eu gosto bastante de ler, que se adequam perfeitamente ao ler Cetreves. Algumas delas, sim, são consideradas autoras que escrevem horror, outras, se calhar, não é essa a primeira coisa que as pessoas dizem sobre elas. Vou começar pela Leaves de Maurier, o conto Os Pássaros. É perfeito para qualquer leitura de terror. É um conto fenomenal, excepto se tiverem medo de pássaros. Se tiverem medo de pássaros... Se calhar é melhor não. A Rebeca tem componentes bastante góticas e todo o ambiente criado à volta da Rebeca e da casa é de um ambiente fantástico, opressivo, e que muitas vezes vocês encontram em histórias que são mais categorizadas como terror. E daí eu penso que também ser uma boa leitura para o livro de Cetreves. Aqui em particulares, no caso dos contos, estou a contar mais com o The Lottery, mas há muitos outros contos desta antologia que podiam perfeitamente ser elegíveis. Elegíveis não. Elegíveis? Selecionados para esta leitura. We have always lived in the castle, da Shirley Jackson. Sempre vivemos no castelo, sobre as irmãs Blackwood e sobre o clã Blackwood e a casa onde vivem. The Haunting of Hill House. A Maldição da Hill House. Se estiverem curiosos em saber mais sobre este livro, por favor, vejam... Vejam? Não. Ouçam o podcast que eu fiz com a Ana do Anatomia do Livro, em que nós falamos sobre este livro. Sem spoilers. É uma hora de conversa à volta deste livro e não só. Espero que vos deixo com vontade de ler o livro. Things Were Lost in the Fire, da Mariana Henriquez. Há muitas componentes destas histórias, deste livro, que sim, se enquadram mais na luta do terror. White is for Witching, de Ellen Oyayemi. Uma casa assombrada ou não. Mas está quase tudo relacionado com uma casa e com algum tipo de bruxaria. What is not yours is not yours. Também da Ellen Oyayemi. Este existe traduzido para português. Pela Elsinore. Salvo erro. Passos na Boca, da Samantha Shrevelyn. Perturbador, sim. Tem muitas componentes violentas e que torna uma leitura perfeita para este projeto de ler. Se te atreves... Distância de Segurança, da Samantha Shrevelyn. Também bastante perturbador. Aliás, este até podia ser um crossover de ficção científica, apesar de não ser escrito como um livro convencional de ficção científica, mas tem alguns elementos que eu considero de ficção científica e outros de terror. Eu nunca hei classificado com nenhuma dessas... Os géneros é sempre uma coisa muito sui-géneris. E, por último, a minha recomendação é a Ludmilla Petroshevskaya, a mulher que tentou matar o bebê da vizinha, que também é uma leitura perfeita para o Leicester Treves. São estas as minhas recomendações. Espero que vos tenha ajudado a selecionar alguma coisa para lerem durante o mês de Outubro e para o Leicester Treves. E até no próximo vídeo. E até no próximo vídeo.